Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, eu sou coordenador do curso de Engenharia Mecânica da Faculdade de Ciências da Vida de Sete Vagoas. Te convido a fazer parte do nosso novo grupo de alunos para o segundo semestre de 2020, participando do nosso vestibular. O curso de Engenharia Mecânica te dará toda a bagagem necessária para enfrentar os principais desafios da sua vida profissional. O curso tem uma grande bagagem teórica e prática, principalmente nas disciplinas técnicas do curso, onde você terá acesso a atuar e trabalhar com equipamentos de ponta e equipamentos que são realmente utilizados nos ambientes organizacionais e nos ambientes industriais. Com isso, você terá toda a bagagem necessária para enfrentar os desafios e tomar as melhores atitudes e as melhores tomadas de decisão no seu ambiente profissional no futuro. Faça parte um novo tempo. Venha ser a FCD.